O caso trata-se de uma família composta por quatro membros, o pai esteroide de 68 anos, a mãe Celestina de 59 anos, o filho meteorito de 23 anos e a filha Suzana de 26 anos. Diante dos relatos iniciais trazidos na terapia pela mãe Celestina, outras queijas foram aparecendo. Suzana, filha mais velha do casal, reclama que a esteroide não cumpre com seu papel de pai, nem tão pouco de marido. O fato de a esteroide ter outra família gera um extensor vertical. A família, mesmo na terapia, não toma atitudes de mudanças, mantendo-se o sistema homeostático. O filho mais novo, meteorito, tomou para si as funções paternas, nas quais cuida da família e das finanças da casa. Isso evidencia que a fronteira que separa os subsistemas não estão bem definidos, havendo uma controversão das funções. Suzana adota uma postura crítica e agressiva quando se trata da postura do irmão dentro do sistema. Os subsistemas apresentados pela família há diferentes níveis de poder, enfatizando as questões da hierarquia. No subsistema conjugal, é composto por a esteroide e Celestina. O segundo subsistema é o parental, composto por Celestina e Meteorito, Asteróide e Suzana, Celestina e Suzana, Asteróide e Meteorito. O terceiro subsistema é o fraternal, entre Suzana e Asteróide. E o último subsistema é o executivo, onde Meteorito ficou responsável pelas finanças da casa. As fronteiras apresentadas nos subsistemas poderão identificar o funcionamento dessa família. Não havendo conexões fortes entre os membros, havendo conflito entre os irmãos pelo fato do pai ter uma outra família e a mãe aceitar essa situação, com a justificativa de que não queria que os filhos ficassem sem a representação da figura paterna, assim como ela ficou. Meteorito passou a ficar mais próximo e protetor da mãe, enquanto Suzana passou a criticar e não aceitar a situação a qual a mãe se submete. Celestina se queixa da relação de Suzana com os pais e o distanciamento dos filhos com asteróide, mostrando mais uma fronteira, havendo uma difusão onde os comportamentos dos membros são ambivalentes, mantendo um distanciamento afetivo e emocional. Podemos perceber uma família que encontra-se disfuncional e desorganizada, provocando sintomas em um membro que influencia e afeta todo o sistema, ocasionando um emaranhamento onde os papéis não são divididos. Não há uma diferenciação nos contextos de vida e no desenvolvimento do ciclo vital, das tarefas e na manutenção dos padrões transicionais. O terapeuta ampliará o foco da intervenção, criando estruturas dentro da qual a família deve estar dramatizando, focalizando e intensificando as informações sobre a estrutura familiar. O psicólogo poderá assumir uma postura de primeira ordem, realizando uma intervenção cirúrgica, baseando-se na teoria do caos para que o sistema consiga sair de uma organização e desenvolva outra mais funcional, onde será necessário que o psicólogo entre com uma postura de segunda ordem, assumindo liderança e ajudando-o na organização desse sistema. O terapeuta pode ajudar os sistemas a desconstruir as narrativas trazidas por Celestina, onde os filhos fiquem sem pai, assim como ela, buscando modificar o presente, levando em consideração do sistema como um todo e as exigências subjetivas de cada membro. Posto isso, o psicólogo poderá fazer uma avaliação e estruturação desse sistema, propondo uma divisão de tarefas entre os membros, estabelecendo regras como formas de comunicação entre pais e filho, fazer questionamentos sobre vivências passadas de Celestina em asteroide, redefine os conteúdos e papéis, para que haja uma transformação no sistema de cada membro. Deve fazer sua parte, sair da homeostase e, posteriormente, entrando em morfogênese, esforçando-se para reequilibrar esse sistema.